que acolhe famílias de diversos lugares do nosso estado que precisam de apoio durante o tratamento. Esse local funciona, gente, com a ajuda de voluntários e também de doações. A cada mês, mais de 100 famílias são beneficiadas. Bora conhecer um pouquinho desse trabalho. Uma luta desproporcional ao tamanho deles. Enfrentar um câncer é um desafio desgastante e incerto. Além da força da doença, é preciso encarar as barreiras para o tratamento. Essas crianças são de cidades distantes de João Pessoa e precisam se afastar de casa para conseguir cumprir a agenda de consultas, quimioterapia e cirurgias. Parecia um carocinho no braço dele. Aí ele fez um exame e não tomou uma ressonância. Aí o médico desconfiou que ele estava com câncer, só que não tinha certeza. Aí me encaminhou para o Laureano. Aí o Laureano fez a biópsia e acusou. Neoplasia é maligna. Entendeu? Então mudou tudo. Juliana é uma das mães guerreiras. Ela largou o trabalho e a vida no município de Pilões para acompanhar o filho. Eu tinha outra vida. Larguei tudo lá no Rio para vir para cuidar do meu filho. Na luta pelo tratamento, Juliana encontrou a casa da criança com câncer. Neste espaço, além de um lugar para morar em João Pessoa, ela achou apoio de uma equipe de voluntários. O lugar é um verdadeiro lar para João Pedro. Aos 11 anos, ele enfrenta a unifoma. São nove meses de tratamento, uma cirurgia e uma alegria de fazer inveja. Brinca de bola, de FIFA e... Você gosta do joguinho no computador, no celular? É. Aqui, uma família vai dando força à outra. E é dessa forma que Francisca se mostra forte. Há dois anos, ela descobriu que o filho, Gabriel, tinha um tumor na cabeça. Do diagnóstico até a cirurgia, foram cinco dias para ele fazer a cirurgia, graças a Deus. Gabriel, agora com 13 anos, já passou por duas cirurgias. Ele nem quer conversas sobre a doença. O interesse dele é só um, fazer amigos. Gosta de jogar, né? É. Disputa muito com os amigos? Disputa. Ganha também? Também. Um e meio. Além de Gabriel e João Pedro, a Casa da Criança com Câncer dá apoio a mais 100 crianças e acompanhantes. Recentemente, a casa teve uma grande perda. O doutor Gilson, que sempre foi um incentivador, além dele ser o criador, ele sempre foi um incentivador da casa e das pessoas que chegavam na casa para ser voluntária. Porque ele tinha um astral muito grande e ele levava o astral das pessoas que chegavam na casa para trabalhar como voluntário. A mensagem que se quer passar agora é que o trabalho continua. Para manter as mais de 100 famílias durante o tratamento, a casa tem um custo mensal de aproximadamente 25 mil reais e ainda enfrenta o uso do nome do espaço na aplicação de golpes. Tem aquela questão de a gente estar na dificuldade de pessoas que dizem que doam, que um motoqueiro vai pegar na casa, mas infelizmente a gente não tem motoqueiro que pega. A pessoa, se quiser doar, não tem um valor exato. A pessoa doa o que pode doar. E a gente tem uma van que pega ou a pessoa mesmo pode vir na instituição ou fazer depósito. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, até o fim do ano no Brasil, serão 12.500 casos nessa faixa etária, que vai de 0 a 19 anos. O câncer infanto-juvenil corresponde a 3% dos diagnósticos. São casos que sensibilizam todo mundo. Mas a esperança é o que move quem encara esse problema de perto. A chance de cura, dependendo do tipo de tumor, pode chegar a 80%. Meu filho vai sair dessa e a gente vai sair dessa. Vai ser uma fase que eu acho que Deus dá para você crescer mais, dar valor mais à vida, dar valor às pessoas que estão mais perto de você. E Deus não dá valor. Se eu falo, gente, tem tanta gente que reclama tanto da vida, tanta gente que reclama. Não reclama não, pelo amor de Deus. Deu para perceber o quanto que esse trabalho aí é sério e o quanto que esse trabalho é importante. Então, se realmente você quer ajudar, busca informações, liga para o telefone que a gente vai colocar aqui na tela. É o 3241-3233. 3241-3233. E aí, através desse número do telefone, você pega todas as informações para que você possa doar tranquilamente, sem medo de, de repente, estar caindo em algum golpe. Porque, infelizmente, tem muita gente por aí que se aproveita da boa vontade, né? Da vontade de ajudar de algumas pessoas para aplicar golpes. Se você entra em contato com a Casa da Criança com Câncer através desse telefone, você pega todas as informações para que você faça a sua doação tranquilo. na certeza que o dinheiro, não importa a quantia, o dinheiro, os alimentos, os brinquedos, o que você quiser contribuir com a Casa da Criança com Câncer, vai estar, sim, ajudando a essas crianças e a muitas outras que não apareceram aí na reportagem. E a gente fica aqui na torcida para que cada uma delas consiga se recuperar e que a doença seja só mais uma história que elas tenham para contar aí ao longo da vida, tá bem? Me emociono demais. Tudo que tem criança no meio me emociona. Ó, chegou a hora da gente conhecer as ofertas das lojas Imperador.